Olá, eu sou a Letícia Marangoni e estou aqui para apresentar a raquete de tênis Helix Babolá 102. A raquete de tênis Babolá Helix 102 conta com a exclusiva tecnologia PowerShift, que otimiza a potência e o controle de bola. Devido a sua cabeça tamanho 102, alcança maior resistência a torções e diminui as vibrações. Com seu padrão de encordoamento de 16 por 20, aperfeiçoa a potência dos golpes. Seu swing médio proporciona alta velocidade de bola devido a distribuição de peso que é concentrada na cabeça. A ProSpin oferece essa raquete pelo melhor preço e com as melhores formas de pagamento.